Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santoriú. E hoje, cara, o Darui soltou a pedrada, literalmente. Pô, foi sem querer, cara. Foi sem querer. Sacanagem, cara. Foi sem querer, eu juro, foi sem querer. Eu sempre falo, né? Ah, a pessoa soltou a pedrada, mas dessa vez não deu muito certo. De pecado. Enfim, ele trouxe aqui pra gente, cara. Ele trouxe que mundo perfeito, o Bitutiha. Darui! Pô, não foi intencional, mas no meio da pedrada eu falei, puta merda, não acredito que eu falei isso. Enfim, cara, como eu falei, o Darui trouxe a pedrada, dessa vez não é na maldade. Não foi na maldade na primeira, mas no meio da palavra eu falei, caralho, que merda. Enfim, até me perdi no assunto aqui, rapaziada. É o seguinte, faz tanto tempo que a gente não vê Naruto no canal, né? Faz. Faz muito tempo que ninguém solta a busca de Naruto. Agora o hype tá Jujutsu, Kimetsu, é... que mais aí? Shumatsu. Shumatsu. Então o povo faz bastante tempo que não solta a música de Naruto e agora o Darui trouxe o Dobito, tá? E essa também tá linda. Pô, mano. Tá lindíssimo. Cara, muito foda, velho. Muito foda. Eu senti falta de uma pedra real aqui, né? Sei lá, assim, pra dar um contexto da história do Naruto, mas enfim. Já que não tem, tudo bem. Temos aqui letra e voz por Darui, instrumental pelo Black, Mix Master por Darui, guitarras pelo Hiroto, edição pelo Ivo Oficial e pelo Shanks, ilustração da Thumb pela GTZ, Thumbnail pelo TH e temos, por último, legendas do YouTube pelo Insante ou pelo Irlã, né? Como você preferir chamar. E é isso. Lembrando, estamos em busca de pegar 100 mil inscritos, então por favor se inscreva no canal, tá? Ajuda a gente a bater essa meta, deixa o like, deixa o comentário. E o seguinte, vai no canal do Darui também apoiar o conteúdo dele, tá? É nóis. E play! Pô, mano. Roda. A história do Obito é... Oxa. Cara, eu queria muito que ele estivesse, sabe, sido um casal. Por que Deus? Caraca. Caraca. Caralho, nossa, eu arrepiei. Nossa senhora, eu arrepiei tudo. Caraca. Arrepiei, arrepiei. Meu Deus. Nossa, calma aí, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Mano, o grito durou uns 5 segundos. Para, eu arrepiei, eu arrepiei, eu arrepiei tudo, meu corpo inteiro. Mano. Bem mais, na verdade, uns 10 segundos, uns 20 segundos. Ó. 53. 13 segundos, gritando. Boa. Caraca, Darui. 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 Ó Senti uma referência, mano Senti uma referência de alguma música Não lembro qual Eu também tô sentindo Cara, eu senti uma referência aqui Não sei de qual música Eu nem sei se é do Daru Mas eu senti uma referência Não parece uma música Que a gente ouviu recentemente Aqui no canal O flowzinho Esse beat, ó Ó Não sei agora Também não sei Mas eu senti Eu vou mudar como eu posso Essa é a criação de um mundo Nossa, velho Daru do céu Cara, olha essa edição, mano O cara arrepia de novo, mano Diferente de antes Sou top e agora o beat Está distante Não posso ver, eu não sou mais ninguém O tempo todo se corrompem também Não sinto cunhando, eu sigo sempre a vontade Não importa só o sentimento irritante Sei que o que eu faço também é pro bem Eu não me entrego e nega de bem Eu viva, digo não Não me apago, mas ela ainda foi Impede que a família morre Não importa o quanto corrompem Antes não termina, a vingança é guerra Tornando o cac e a neve Agora é só o de ramada A verdade é essas que contém Então se junte a mim Vais me traguem as bichos Ou vai ter uma gay Sabemos quem vem, será pro fim Sou diferente de hoje Eu fecho dentro do pituita de tons Eu não faço isso, somente por rir Quero que a dor do mundo só diga o fim Não há mais volta, fui longe o bastante Será que ainda temos que seguir a diante Importa qualquer autor, não é parar Agora o meu peito não resta mais nada Eu esqueci o que é muito importante Pra corrigir, eu irei Eu vou matar A redenção dele foi muito boa Foi foda Cara, olha essa edição, mano Olha essa edição O refrão Cara, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui na edição rapidinho Aqui ó, tipo Parece que eles vão dar a mão, tá ligado Aí troca Com armas, tá ligado Sim, sim, sim Como se fosse o cacau O beetle e o kakashi, né Dando as mãos E aí depois de um tempo Brigando Caraca Da hora Ó, essa parte aí é mó triste, mano Nossa Ele pode Ele pode Caraca, arrepiei, mano Arrepiei Mano, que música incrível Que música incrível, Darui Eu acho que a gente nunca tinha visto Pelo menos eu não me lembro de uma música do Darui Que tivesse esse rasgado, assim Cara E cara, ficou muito da hora Não tava esperando Ficou muito E assim, mano Realmente Essa música ficou uma pedrada Sim Sim Literalmente Literalmente uma pedrada Metaforicamente Porque, cara Que música foda Olha Essa aqui É que Eu não gosto Eu não gosto Que é muito comparando, mano Mas Tem uma música de Duovito Que pra mim é a melhor de todas Você sabe de quem que eu tô falando? Pra mim é Fallen Hope Fallen Hope E essa aqui Ela chegou ali Quase Tá no nível do Fallen Hope Quase em Fallen Hope pra mim Tá no nível de Fallen Hope Porque aquela do Fallen Hope pra mim, mano É uma das melhores Do Henrique Mendonça Tipo Pra mim Acho que quase uma das melhores Do Geek inteiro Realmente é muito foda E essa aqui Ela chegou muito no nível Sabe? É difícil a gente comparar Porque cada um tem o seu estilo Cada um tem o seu jeito De fazer uma música Aquela lá É o estilo do Henrique Mendonça Com inglês Com um rockzão Sim Essa aqui do Darui também Tem um rockzão Então não tem como comparar Então é mais gosto Tem gente que vai preferir essa Do Fallen Hope Tem gente que vai preferir Do Fallen Hope do que essa Mas, mano É uma das melhores Do Darui pra mim Essa e do Zoro Eu acho que é uma das melhores Que o Darui já fez na vida dele Sim, e também Disparável Cara, eu fiquei arrepiada Praticamente do início Até o final da música Então conseguiu passar Uma vibe Inexplicável, mano A música ficou perfeita Essa edição de mangá Ficou linda Porque como a gente não vê Muitas músicas de Naruto A gente não consegue ver Mais essa coisa mais atual Das músicas de Naruto, né Porque não tem muita gente Que traz Então acaba que as músicas Que tem de Naruto São mais antigas Naquele estilo antigo ainda Sim Com a edição de anime e tal E ver essa animação do mangá Ficou muito pica Caralíssima Ficou lindo Cara, o Darui mandou demais Toda a produção Como a gente tinha falado A Thumb tá lindíssima Perfeita Perfeita a palavra Enfim, perfeito Perfeito Parabéns aí a todo mundo Que participou da música Ficou muito pica E é isso Se você gostou Eu peço pra você Se inscrever aqui no canal A gente tá em busca De pegar 100 mil inscritos Então contamos com a sua presença Deixa o like também Deixa o comentário Que isso ajuda bastante E por favor Ativa o sininho do YouTube Ele é meio meia, né Então mesmo as vezes Você ativando o sininho É bom você vir aqui Todos os dias Cerca de umas 7, 8 horas da noite Pra você ver os vídeos Que a gente voltou no dia Beleza? Lembrando o canal do Darui Na descrição Muito importante Que vocês vão apoiar ele E é isso Tamo junto É nóis E bye E tchau